Pra quem viu o vídeo de Giro de Notícias que saiu 5 horas da manhã desta quinta-feira, eu só vim aqui, ó, dei o pause e dei o rec de novo e estou começando mais um vídeo, dessa vez pra falar de Copa Sul-Americana. Se você não viu o vídeo anterior que eu falo de Fred e do atacante Shy, vai lá ver. Mas se você já viu, vamos falar agora da eliminação da Copa Sul-Americana e dos danos que isso causa na nossa temporada 2020. Vídeozinho de análise, seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, vídeo de análise sobre esses danos de não estar na Copa Sul-Americana 2020 durante o ano inteiro. A gente está eliminado em fevereiro e os danos são muito mais do que só financeiros. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vambora falar de reparação de danos. Pra começar, como eu estou falando, não é só dinheiro. A gente tem que colocar isso na cabeça. É dinheiro também, mas não é só dinheiro. Porém, falando de dinheiro, o Fluminense ainda não anunciou o seu orçamento pro ano de 2020. Teve um problema lá com a enrolação burocrática. Vocês sabem aqui que eu acho isso a escória de um clube de futebol é toda a questão burocrática que envolve clube. São 200 mil conselhos com 400 milhões de conselheiros e etc. E que, sei lá, na arquibancada eu acho que eu sei mais e conheço mais e vivo mais Fluminense do que eu vivo outro Fluminense, pelo menos. O Fluminense que essas pessoas vivem não é o Fluminense que eu gosto. Mas, enfim, esse não é o tópico do vídeo. Por questões burocráticas, o Fluminense não apresentou o seu orçamento ainda e a gente vai entrar em março. Esse orçamento só deve ser apresentado no meio de março. Ou seja, os três meses que mais definem o ano do clube foram feitos sem uma previsão de gastos e de receitas. Mas, de qualquer forma, não tem como a gente saber quanto que o Fluminense previa ganhar na Copa Sul-Americana em 2020. Só pra você ter uma ideia do quanto que isso é importante. O Bahia, por exemplo, fez uma projeção um pouco mais ousada pro ano de 2020 e previu no seu orçamento que chegaria à quarta fase da Copa do Brasil. Uma previsão normal. O Bahia precisaria eliminar três adversários muito mais fracos do que ele. Caiu pro River do Piauí e agora vai ter que achar 5 milhões de reais em algum outro campeonato. Isso prejudica o orçamento. A gente não sabe quanto que o Fluminense projetou. Não sabe se foi uma projeção como a maioria dos clubes faz, que é uma projeção mais contida, colocando só o que está de certeza ali. Primeira fase da Sul, primeira fase da Copa do Brasil. Ou se foi uma projeção um pouco mais ousada, que no caso da Sul-Americana, seria um problema muito grande. Mas, falando de grana, inicialmente, de fato, se a gente considerar que o Fluminense em 2017, 2018 e 2019 chegou até as quartas de final da competição, em 2018 chegou até a semifinal, a gente pode dizer que a torcida esperava, no mínimo, isso, quartas de final. De que seria o básico pra torcida, mais uma vez, ser eliminada nas quartas de final. De repente, vamos dar um exemplo aqui, pegando o Independiente da Argentina e sendo eliminado. A torcida ficaria, obviamente, triste, não conseguindo o título internacional reconhecido pela Comebol mais uma vez, etc. Ficaria toda naquela tristeza, mas, pareçaria, caramba, de novo quartas de final, né, e tal. Estamos sempre chegando. Então, projetando isso, o Fluminense perdeu, considerando em cotas de televisão, que seria o primeiro parte do dinheiro, 1.475 dólares. O Fluminense recebeu os primeiros 300 mil, porque jogou a primeira fase, e, entre cotas de segunda fase, oitavas de final e quartas de final, receberia mais 1.475 dólares, que dá um total, ali, pela cotação atual, mais ou menos, 6 milhões de reais. Ou seja, perdeu, na nossa conta, 6 milhões de reais com cotas de TV, imaginando que chegaria até as quartas de final. Somados a isso, não é só cota de televisão. Dinheiro também entrava na renda. O torcedor do Fluminense, que ia ao jogo na Copa Sul-Americana, era um torcedor em muito mais quantidade do que nos outros campeonatos. E, baseando na questão do público entre 17, 18, 19 e 20, nos aumentos, principalmente considerando a primeira fase, dessa vez, em 2020, foi a primeira vez que, na primeira fase, a gente botou um público um pouquinho mais alto ali, a gente botou 17 mil, em 2017 a gente botou um público alto contra o Liverpool, mas foi uma situação atípica de não estar jogando no Maracanã há cinco meses, etc. Agora, em 2020, não. Um jogo normal, em teoria, e que a gente colocou um público melhor. Agora, considerando a projeção de aumento, o Fluminense perdeu ali cerca de 4 milhões de reais caso a gente chegasse às quartas de final com o público. Ou seja, somando os dois, dinheiro vivo na mão, chegaria praticamente 10 milhões de reais em dinheiro com o Fluminense chegando às quartas de final, numa campanha semelhante à do ano passado, por exemplo, considerando também a evolução de público e de sócios que a gente teve nesse ano, que frequentariam o estádio a mais e, consequentemente, dariam mais renda ao Fluminense nesses jogos. Agora, passando para a segunda parte, que é aquilo que eu falei, que são os elementos que não são financeiros. Eles geram renda também indiretamente, mas diretamente não são financeiros. O primeiro deles, e que a gente já linka com o segundo, mas o primeiro deles é a empolgação da torcida. Isso é uma coisa inacreditável, o quanto que a Copa Sul-Americana, já que a gente não joga Libertadores desde 2013, motiva a torcida do Fluminense de uma maneira extremamente diferente das outras, com uma motivação muito maior. Quer prova disso? O Fluminense jogou na temporada 2017, 2018 e 2019, a Copa Sul-Americana, e sempre jogando ali quatro jogos, cinco jogos no Maracanã. E nos anos de 2018 e 2019, o top 5 de maiores públicos no ano, três são da Copa Sul-Americana, sempre com o primeiro lugar sendo na Copa Sul-Americana. Ou seja, do top 5, três são. Tanto o top 5 de 2018 estão lá três da Sula, no top 5 de 2019 estão lá três da Sul-Americana. E que é mais um agravante ainda, no top 5 de 2017, não tem três da Sula só no top 5, não. O top 3 é só Sul-Americana. Os três maiores públicos do Fluminense em 2017 foram feitos na Copa Sul-Americana. Isso é, sem dúvida, isso já mostra que a empolgação da torcida era muito grande. E qual que eu falei que ia fazer um link com o segundo ponto, que é sócio-torcedor. O Fluminense tem uma campanha pronta, já anunciada, para o segundo semestre de fevereiro, cujo qual estamos nesse momento. E que não foi lançada, claramente, por causa da eliminação na Copa Sul-Americana. A empolgação do torcedor nesse momento, arrisco dizer que se lança o programa de sócios nessa quarta-feira, em que, logo depois do jogo, teria mais gente cancelando sócios do que fazendo. dentro dos novos planos. Isso atrapalha também o planejamento do ano. É uma eliminação vexatória, que tem que ter consequências, sim. Mas o prejuízo dessas consequências acaba sendo também nessas áreas mais intangíveis, que a gente não mede tanto quando pensa só em cota de televisão. E outro, porém, também, de coisas que não são financeiras, mas que são muito prejudiciais, que o Fluminense perde muito, indiretamente, financeiramente, também, com a eliminação, é a internacionalização da marca Fluminense. Vamos lembrar aqui um negócio. Quando o Lacanheira foi sorteado, eu joguei ele no search do Twitter, para poder ver a reação de torcedores, enfim, de comentaristas, jornalistas, sobre o Fluminense ter sido sorteado. Normalmente, nesse momento do sorteio, você vê muito mais pelo nome do clube. Ninguém sabe se é Luciano Everaldo, se é Johnny Gonzalez, se é Fred, que está lá de atacante do time. Você sabe pelo nome do time. É muito ruim pegar o Independiente e é muito bom pegá-lo o Lacanheira, por exemplo. Eu estou dando exemplos aqui genéricos, porque você sabe pelo nome do time. Nesse caso, o que eu achei foi um monte de gente temendo o Fluminense. O Fluminense como um time representativo daqueles que, mesmo sem ter títulos da Sul-Americana, da Copa Comebol, da Mercosul ou da Libertadores, é um time que chega. E nos últimos três anos, chegou há dez anos atrás, chegou muito mais, chegou na final. Então, se tornou um time assim, que nos últimos dez confrontos contra times estrangeiros, ganhou as dez, até o momento em que pegou o Lacanheira. E nesses dez aí, juntando tudo, dá doze Libertadores. Cinco do Penharol, seis de Nacional e Atlético Nacional, mais uma da LDU. Acho que eu não estou esquecendo aí de ninguém dos que a gente eliminou. Então, assim, era um time representativo e tem uma internacionalização boa nesse sentido, de eliminação, de ser um time em cascadura. Porém, quando é eliminado pelo Lacanheira, coloca um asterisco nessa questão. O Fluminense deixa de jogar outros mata-matas contra times fortes, além de colocar um asterisco de ter sido eliminado numa primeira fase. Talvez já comece a olhar um pouco diferente para o Fluminense. Enfim, era algo que era bom. Os times temiam o Fluminense em sua maioria. Eu lembro do ano passado contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, pô, tricampeão da Libertadores. E tinha torcedor colombiano reclamando do sorteio de pegar o Fluminense do Brasil. Isso são coisas intangíveis e não financeiras. E que são prejuízos também. A gente vai sentir muito a dor da eliminação. Tem que sentir. Mas agora também é para a diretoria trabalhar para que essas consequências dessa eliminação sejam... não vou falar que totalmente aniquiladas. mas pelo menos diminuídas com sucessos em outras competições. E para isso, meu amigo, a gente teria que falar de bola em campo. E se a gente começar a falar de bola em campo nesse momento, aí a gente no vídeo tem duas horas. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu!